Amando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus O Senhor fala conosco E o Senhor falou comigo Isso é importante Te agradeço, Senhor, por mais esse momento Por mais essa oportunidade Primeira vez que estou aqui cantando aqui Em ritmo, nessa igreja, né? É um prazer imenso estar com os irmãos aqui Sempre é bom estar Adorando o Senhor, buscando o Senhor Nada melhor Do que adorar o Senhor A Ele toda honra Toda glória Toda majestade E domínio a Ele E que diminua eu, Senhor Que o Senhor cresça mais e mais Na minha vida E na vida dos irmãos aqui nesta noite Glória a Deus, aleluia O Senhor Ele caminha sobre as suas dificuldades O Jesus que você serve Ele caminha Sobre as tribulações Não se desespere, porque o seu barco Não vai afindar Jesus estava controlando Aleluia Quantos creem? Eu creio Eu creio Aleluia Pode soltar Certo Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 ao desfilar mas de repente receberam ordem com o bairro esperam na prudida mas quando estava o reino o forte veio pro reino para os ativar ele disse que vai cuidar mas que venha e furacão Mariana, Pedro, santa glória e grita João Aquele barco greve no meio do ar Mas de repente se deu fantasma do mar Mariana, Pedro, santa glória e grita João Aquele barco greve no céu, eu nem quero ver Mas também ele levanta a cima das horas Para socorrer eles apavorados Dizem! Ele levanta a cima das horas Jesus, só eu Transforma a ordem Dizendo para Aleluia Jesus O vento linda Tu me abenço Tu me abenço Tu olha pra João E não sei nada que acontece O bar acalma Aleluia Tudo fica bem Ai Vento que mestres Tu me manda ver contigo Jesus disse a ele vem Lá vem ele cantar Lá vem ele cantar Lá vem ele cantar Lá vem ele cantando Ele canto Promise Ele não acompanhando Ele disse Fechem ao Senhor Ele não mereceu Mas foi ele me ajudando Olhando o palestre Sem entender Pedro se escapa agora Mas Jesus está aqui Jesus olha para ele Estende a noel Então começa a sair Lá vem Pedro andando 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 Nesse lugar Assim será você Na tempestade Vai flutuar Jesus não vai deixar O teu barquinho Afundar Assim será você Na tempestade Vai flutuar Jesus não vai deixar O teu casamento Acabar Se esperar você, na tempestade, vai flutuar, Jesus não vai deixar o teu ministério atuar, 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 aleluia!